Hoje vamos falar sobre o atendimento prioritário aos advogados no INSS. Quem vai estar conversando com a gente é o presidente da Comissão de Direito Previdenciário aqui da Subsessão de Santos, doutor Danilo de Oliveira e também o gerente executivo do INSS, o Cláudio da Silva. Doutor Danilo, a UAB tem sido muito cobrada essa questão do atendimento prioritário para o advogado, como é que está essa situação? Bem, Nathalie, na verdade, esse conflito entre a advocacia e o INSS, essa tensão em virtude dos atendimentos com ou sem agendamento, ela já é antiga e a comissão já vem trabalhando, a Subsessão já vem trabalhando há muito tempo na tentativa de resolver isso. Há cerca de seis meses assumiu um novo gerente executivo, que é o Sr. Cláudio da Silva, e desde então nós estabelecemos um contato desejando boas-vindas, uma profita com a gestão e sempre ele nos recebeu para discutir esses problemas e outros com a advocacia. Desde o início, o problema central foi o atendimento sem agendamento, que nós entendemos que é uma prerrogativa dos advogados prevista no estatuto. Só que a gente sabe que nem todo colega conseguia chegar na agência sem o agendamento pelo 135, sem o agendamento pelo site e ser atendido, principalmente naqueles casos emergenciais. O INSS, por sua vez, tinha uma orientação de que o atendimento deveria ser feito apenas como mando figurino interno, digamos assim, apenas pelo 135, com agendamento pelo 135 ou com agendamento pelo site, agendamento eletrônico. Isso se agravou, principalmente no ano passado, aproximadamente, quando o convênio que o INSS tinha, não só com o AB, mas com o AB e com outras entidades, se encerrou. E a ordem de Brasília, veja, não era uma questão local. A ordem de Brasília era de que esse convênio não fosse renovado e a gente até já teve oportunidade de noticiar isso aqui para você e para os nossos colegas advogados. Mas nós insistimos, repito, há cerca de seis meses com o Cláudio da Silva, com o novo gerente, de que fosse estabelecido um novo termo de cooperação, um novo convênio. Nós tentamos, amistosamente, estabelecer um canal de atendimento para os advogados, principalmente naqueles requerimentos de aposentadorias ou de pensões mais urgentes. Então, nós conversamos, durante esse tempo já tramitava uma ação civil pública movida pelo Conselho Federal, na qual foi obtido uma liminar, essa liminar foi suspensa, em virtude de efeito suspensivo atribuído a um recurso de embargo de declaração, enfim. Essa é uma novela, digamos assim, é uma história que já vem se arrastando há muito tempo e a gente vem tentando, de diversas maneiras, conversar com o NSS, encontrando um denominador comum para evitar que o advogado já fosse à agência ou que o servidor, ao visualizar um advogado na agência, já soubesse que teremos um problema ou um atrito, que eu acho que ninguém quer. Quem vive a rotina da agência não quer esse tipo de, digamos assim, de desgaste. Então, nós no último dia 25, salvo engano, de outubro, elaboramos, não só elaboramos, mas assinamos um termo de cooperação com a gerência executiva do NSS, restabelecendo um agendamento prioritário para os advogados, tá? Nós sabemos que não só a Advocacia Santista, mas da Baixada Santista em geral, está ansiosa para saber como que funciona esse agendamento, para ter informações, saber o que precisa levar e nós, então, já preparamos uma cartilha, um formulário e tudo isso já está sendo divulgado no site das quatro subseções envolvidas, Santos, São Vicente, Cubatão e Guarujá. Então, essas quatro subseções já têm um funcionário destacado para isso, treinado, preparado para poder fazer esses agendamentos, né? E nós também já temos uma reunião marcada agora para o fim do mês de novembro para fazer uma primeira avaliação ou reavaliação do número de vagas disponibilizadas, saber como isso tem acontecido, funcionado, enfim. Resumindo, Natália, a grande conquista, nós imaginamos assim, é a organização do atendimento nas agências, não só uma organização para atendimento dos advogados, dos nossos colegas, mas também uma organização que não prejudique o atendimento do segurado, que eventualmente vá à agência sem advogado, porque não quis contratar um advogado, que não tem condição, enfim. Essa questão da organização da ordem na agência, né? O advogado, ele não defende apenas o interesse do cliente, ele também defende o cidadão em geral. E nós entendemos, com o apoio da diretoria, da comissão, que independentemente do retorno dos efeitos da liminar, independentemente de a liminar estar valendo nesse momento, esse agendamento é bem-vindo. Então, até aproveito para também deixar esse recado para os nossos colegas advogados, que aquele advogado que, porventura, se quando for o caso, ele achar que ele tem que se valer da liminar, ele pode se valer da liminar e ir diretamente até a agência do INSS para ser atendido. Entretanto, ele vai correr o risco de chegar na agência e já ter algum ou alguns advogados também se valendo dessa liminar, já sendo atendidos, sem um número máximo de serviços que podem ser atendidos, isso vai gerar uma demora. E aí, nem mesmo a liminar vai conseguir superar isso. Então, essa é mais uma questão que reforça o quão importante está sendo o restabelecimento desse convênio de agendamentos com o INSS. E a elaboração dessa cartilha ainda veio para facilitar ainda mais o entendimento dos advogados, mas também quem tiver alguma situação, algum problema no INSS, sempre aconselhava a procurar a comissão aqui da OAB, né? Com certeza, qualquer dúvida que os nossos colegas advogados e advogadas tenham, qualquer eventual problema numa das agências do INSS, e aqui no caso da comissão, pensando em Santos, na agência de Santos, devem procurar a subseção, devem procurar a comissão de direito previdenciário ou de prerrogativas, né? Podem previamente consultar o site da subseção, onde a cartilha estará, aliás, já está disponível na data de hoje, o advogado, ele pode também consultar, isso já está disponível desde o dia 25, o próprio termo de cooperação na íntegra já está disponibilizado, enfim, a gente fica à disposição para sanar eventuais dúvidas e buscar manter, e sempre que houver algum problema prático, restabelecer essa convivência harmônica com o INSS. Agora vamos falar aqui com o Sr. Cláudio, que é o gerente executivo do INSS. Como é que tem sido o relacionamento do INSS com os advogados? Boa tarde a todos. O relacionamento com as OABs, com as subseções da Regional de Santos, tem sido excelente, a gente não tem o que reclamar em relação ao tipo de relacionamento que a gente está tendo, inclusive, ultimamente, a partir da minha nomeação, a gente tem se reunido, a gente tem discutido, eu tenho colocado para o Danilo, para o Luiz Fernando, que na realidade eu preciso sempre de um feedback de como está sendo realizado o atendimento. E eles têm se proposto a isso, de dar um retorno daquilo que está acontecendo. A partir desse momento, a gente torna a OAB como uma parceira do nosso trabalho, nos ajudando muito em relação a manter uma qualidade na disponibilidade dos serviços nossos. E depois de ter sido assinado esse termo de cooperação, agora como é que vai funcionar na prática? Vamos lá. Para o advogado, em tese, a gente vai ter três hipóteses de atendimento. Uma que seria centralizado na OAB regional, que é o atendimento com o horário pré-definido, o advogado vai com uma situação pré-definida e sabe que naquele determinado período ele vai ser atendido. Existe a segunda possibilidade que ela está em curso ainda, que é o INSS digital para os advogados, que é um convênio que está sendo realizado pela OAB estadual. Esse convênio vai abranger o estado inteirinho de São Paulo e eles vão distribuir para as gerências executivas os agendamentos dos advogados. E existe a terceira hipótese do atendimento, que é os advogados que queiram se valer da ação civil pública. Neste caso, a ação civil pública, eu acho que hoje seria o procedimento um pouquinho mais complicado, porque o advogado pode chegar em uma agência e caso ele chegue, por exemplo, pela manhã e já tenha um ou dois advogados esperando para serem atendidos, esse terceiro advogado vai ter que aguardar o atendimento dos outros colegas. E de repente pode acontecer até uma sobreposição de horários e acaba quase que inviabilizando. O interesse nosso com esse convênio com a OAB é a gente possa organizar o fluxo de atendimento. Quer dizer, não vai haver impacto nem no atendimento dos advogados e nem no atendimento ao público. E uma das reivindicações da subsessão foi essa questão dos procedimentos digitais, os serviços do INSS, como o senhor mesmo colocou. Então, como é que funcionará esse projeto? Vamos lá. O INSS digital seria, na prática, o advogado não vai precisar comparecer a uma agência. Na prática é isso. Ele comparece na subsessão, lá ele vai digitalizar todos os documentos, vai digitalizar carteiras profissionais, documentos que comprovem vínculo, documentos que comprovem remuneração. Então, vai digitalizar toda essa documentação, fecha isso tudo numa pasta que a gente chama de pasta GET. Essa pasta é transmitida para o INSS e isso vai ser analisado pelo setor específico. Se ele direcionar pelo setor específico de uma agência, por exemplo. Então, se ele direcionar essa pasta GET para uma agência de Cubatão, por exemplo, um servidor da agência de Cubatão vai analisar toda aquela documentação que o advogado digitalizou na OAB. Quer dizer, não há a necessidade do advogado comparecer mais à agência. E através do convênio, além de protocolizar o benefício, ele pode verificar o andamento do benefício também através do convênio. Obrigada, então, pela entrevista. Lembrando que todas as informações sobre o atendimento no INSS encontram-se no site da OAB de Santos. Legenda por Sônia Ruberti